E eu preciso saber! Eu sou a Célia. Eu sou o Kiko. Nós somos os criadores do Show da Luna. E a gente queria convidar todo mundo para viver uma aventura dentro da história com o Show da Luna. O Show da Luna estreou em 2014 aqui na América Latina e no Brasil. E foi um certo impacto na audiência porque era uma menina que era a gênia da história, no sentido da ciência. Ela que detinha o conteúdo, ela que trazia a pergunta. Então, geralmente, esse papel é orientado para meninos e que é um preconceito enorme que a gente tem na sociedade. Então, a gente acha que a Luna, um dos pilares do sucesso da Luna, foi essa evolução que ela trouxe como uma menina que está interessada e que ela carrega todo mundo para um faz de conta, para ela supor a resposta daquela pergunta que ela está fazendo. Então, ela é uma menina que trabalha com conhecimento intuitivo. É um caminho muito inovador. A partir de 2017, a gente começou essa parceria com o Dentro da História, que foi uma ideia que, desde o começo, a gente adorou porque tinha tudo a ver com a Luna. Da mesma forma que a gente quis colocar a Luna como a criança que é protagonista da sua descoberta, não tem nenhum professor ou um cientista, ninguém que fique ensinando para ela, Dentro da História também coloca as crianças como protagonistas da história e trazem ela para o Universo da Luna. Uma coisa super legal sobre a produção dos livros é que os livros foram criados a partir das histórias da série e das decoradas e foram feitos a quatro mãos, junto com o Dentro da História, Filho em Contro, a gente trabalhando no roteiro do livro, na história do livro. Depois, o pessoal aqui, os ilustradores, produziram as ilustrações de cada página, dos personagens, também os avatares, os cabelinhos, e aí todo esse material formou o livro que hoje, então, a criança, junto com seus pais, pode entrar no site, escolher todos os personagens, escolher tudo o que ela quer, qual aventura que ela quer participar, como vai ser o personagem dela. É um processo muito bacana, que no fim tem a participação de todo mundo, da pinguim, da Dentro da História e da criança, que vai ser o leitor. Todo mundo está junto formando um livro único. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto